Tem pais que eu tiro, eu falo assim, esses pais que merecem estrelinhas, eu tenho vários, inclusive pais que não são pais de sangue, né? São novos companheiros da mãe e que realmente dão um show de paternidade, né? De compromisso. Mas eu também vejo pais que eram arredios, que estavam afastados e que se aproximaram. E na hora que se aproximaram, viram que, assim, faz a diferença. Porque aqui no Ilesse, o índice de meninos autistas é maior do que o de meninas autistas. Então, esse vínculo entre pai e filho, ele também é importante, não só na criança típica, na criança autista também. E Edu, tem uma outra situação que você acho que já deve ter falado várias vezes nas suas aulas, que a mulher lida mais com alguma coisa que ela identifica que o filho tem e que ela tem também. E o pai não. Então, às vezes, o pai identifica, neste momento, alguma característica dele também, semelhante à da criança, e aí ele não consegue lidar com esse encontro. Eu também fui assim, eu também era assim. Então, ele está em questionamento. Por isso que eu acho que o aconselhamento... Eu falo que ele é um sócio familiar, né? Ou um psíquico social que seja. Ele é muito importante, né? O grupo de pais. Hoje em dia, a gente tem vários grupos de pais, pais e mães. E isso, eu acho que essa troca precisa cada vez mais acontecer. Música